Tu és tudo aquilo que um homem pode querer Dás-me prazer, estás ao meu lado para me defender Adoro o teu sorriso Quando me olhas com ternura acredito eu paraliso És bonita, simpática, tão atraente Derretes-me todo com teu olhar inocente Palavras doces na tua boca, parecem brisas Tu não andas, tu desliza Enfeitiçaste-me no dia em que conheci Fico full da vida quando eles olham para ti Ao mesmo tempo sinto-me tão bem Por saber que por te ter mais ninguém tem Princesa, veja-me outra vez Diz que me amas, baby Diz mais uma vez Princesa, veja-me outra vez Princesa Adoro fazer-te adormecer no meu peito Mantenho ao meu lado, para mim o mundo é perfeito Adoro os fins de semana passados na cama Apaixonados na cama, abraçados na cama Fazer amor contigo é ir ao céu e voltar É morrer e ressuscitar Adoro os nossos momentos picantes Engraçado como anos podem parecer instantes a tua Pela é mel, teu toque é magia Adoro falar contigo a tua doce companhia Antes que seja tarde demais Quero dizer, faço tudo para não te perder Princesa Beija-me outra vez Diz que me amas, baby Diz mais uma vez Princesa Beija-me outra vez Princesa Não digas nada Beija-me outra vez com os teus lábios de fada Há palavras que ainda estão por inventar Por mais que tente, nunca hei de conseguir explicar Não sei se é calor, não sei se é frio Só sei que sem ti sinto o meu vazio Adoro quando nos sentamos no sofá com o edredom A luz apagada já deu o som Tocamos no escuro O silêncio diz tudo O amor é cego e por vez também é mudo És tu quem eu quero Eu sou sincero Não digas nada Beija-me outra vez Princesa Beija-me outra vez Diz que me amas, baby Diz mais uma vez Princesa Beija-me outra vez Princesa Princesa Beija-me outra vez Diz que me amas, baby Diz mais uma vez Princesa Princesa Só nós em A Capela Só nós Princesa Que bonito Beija-me outra vez Diz que me amas, baby Diz mais uma vez Princesa 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 Let's go!